Então pessoal, agora a gente vai fazer a parte 2 da criação de uma turma, no caso a gente vai estar colocando o professor e a disciplina, e em um próximo vídeo a gente vai estar fazendo o cadastro do aluno e a matrícula. Então para a gente estar formulando o final da turma, a gente acabou de criar ela no vídeo anterior, eu venho aqui no lapisinho, que significa editar a turma, eu vou entrar naquela tela de novo, de edição. Aqui, nesse ícone, é o ícone de matrículas, ele vai exibir quantos alunos têm matriculados. De momento a gente só tem um, que essa é a Ana Cecília aqui, e aqui vai exibir a parte da turma, a data de início, a capacidade, o número de matrícula, se tiver algum aluno com pré-matrícula ou transferido vai estar aqui com matrícula inativa. Caso, digamos, você matriculou um aluno em uma turma errada, você pode estar trocando ele de turma. E tem uma parte aqui que você organiza a lista de chamada, conforme você vai matriculando os alunos antes de iniciar o ano letivo, aí você já ordena bonitinho por hora alfabética a lista de chamada. Tem essa parte aqui que é a grade de horário, a gente vai ter uma videoaula só para explicar a grade, o link vai estar na descrição. Aqui é a parte de notas, para você estar acessando aonde dá nota, perceba que você vai selecionar a disciplina aqui, o período, no caso se você for trimestre ou bimestre, que é aquela parte que a gente cadastra em módulo. E aqui vai estar a parte de inserir as avaliações e as notas, né? Aqui é a parte de chamada da turma. Aí no caso aqui, você vai navegar no filtro aqui, até selecionar a disciplina. Aí vai aparecer o calendário aqui do ano letivo, né? E os dias que foram efetuados chamadas vai estar em verde. Tem essa parte aqui que é tarefas, né? Vai exibir as tarefas da turma. Também com o calendário, né? Mostrando a data de criação e data de entrega, né? Essas partes a gente vê mais a fundo assim em pedagógico, né? Aqui é para você estar matriculando um aluno, né? A gente também vai ver mais a fundo na parte da matrícula. E agora sim, para a gente estar colocando o professor e disciplina. A gente vem aqui em opções. Perceba que vai até aumentar a tela aqui. Aí no caso aqui, você vai ter que selecionar disciplina. Vamos pegar uma disciplina que não tem aqui ainda. Artes, né? Vamos pegar a disciplina de artes. Deixa eu ver se também tem outra aqui. Artes. Em tese, só para aparecer os professores que têm essa disciplina vinculada, né? Lembrando que para você vincular uma disciplina ao professor, você tem que seguir esse caminho aqui, ó. Deixa eu fechar essas outras abas. Secretaria Funcionários. Digamos aqui, a professora Ana Paula. Eu quero vincular uma disciplina a ela. O sistema já vê que ela é professora, mas a gente tem que vir aqui em disciplinas e vincular, digamos aqui, artes para ela. Eu clico no maisinho. Ela transforma a professora Ana Paula em professora de inglês e de artes. E aí aqui, deixa eu trocar aqui, robótica. Já é para ela estar aparecendo aqui. Aí você tem que informar a quantidade de aulas, a carga horária. Essa parte base aqui, se é uma disciplina de base comum ou diversificada. Tem até uma parte de extra aqui, né? Caso você ofereça uma disciplina a mais na sua escola, que não precise contar histórico, boletinho, que não seja pedido na sua secretaria de ensino. A parte aqui de nota, né? Se é uma avaliação de 0 a 10. Se é uma avaliação de B, MB, R de regular, I de regular, você pode estar utilizando conceito. Também tem nota para converter para conceito. Se for conceito, é bom você estar conversando com o rapaz que toma conta da sua implantação, né? Fornecer para eles a forma que você utiliza os conceitos e a escala, né? Aí no caso aqui, vou colocar como nota, né? Essa parte aqui, NA, é não avaliado, né? É uma disciplina que não vai ter prova. Então, já adicionei a professora aqui, Ana Paula Suaves. Ela é professora de artes no primeiro ano A de 2021. Então, essa é a parte 2 da montagem de turmas. No próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre o cadastro de aluno e a matrícula em si. Até a próxima.